Meu nome é Emerson Marçal, sou coordenador do Centro de Macroeconomia Aplicada da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Recentemente, nós divulgamos sobre minha coordenação um estudo sobre os possíveis efeitos que a crise do coronavírus terá sobre a economia brasileira. Esses efeitos são muito difíceis de serem mensurados, ainda mais nesse momento no qual há pouca ou nenhuma informação sobre o que realmente está acontecendo na economia brasileira. Dessa forma, nós utilizamos econometria e história econômica para termos uma ideia do que pode vir pela frente. Com a econometria, nós conseguimos entender como funciona a economia brasileira e, com a história econômica, nós conseguimos identificar pontos importantes ou momentos importantes que podem ser comparados com os que nós estamos vivendo agora. Um primeiro momento que pode ser comparado com o que nós estamos vivendo agora é a crise de 2008. Essa crise foi uma crise global que afetou todo o mundo e afetou, em particular, a economia brasileira. Nós fomos lá e recuperamos como que essa crise afetou o Brasil naquele momento. Um outro evento importante que nos afetou foi a crise dos caminhoneiros anos em 2018. Essa é relativamente recente. O que aconteceu? A economia brasileira ficou parada durante praticamente um mês sem poder operar por conta dos efeitos da greve. Então, nós fomos lá e medimos qual foi a magnitude desses dois eventos. Num primeiro cenário base, nós simulamos o que aconteceria com a economia brasileira se não houvesse a crise do coronavírus. nós estimamos que a economia brasileira deveria crescer nesse ano de 2020 cerca de 2%. Num segundo cenário, nós estimamos qual que seria o efeito na economia brasileira se o evento que está ocorrendo agora tiver a ordem e magnitude da greve dos caminhoneiros. Nesse caso, a economia brasileira deve crescer 0% em 2020. Ou seja, o efeito seria de cerca de 2%, ou seja, uma redução de 2% do crescimento este ano. Mas nós acreditamos que isso é um cenário conservador, porque além do efeito doméstico da pandemia, há um efeito externo vindo dos mercados, dos principais mercados que estão parados. Europa, China e Estados Unidos. Então, nós simulamos o que aconteceria com a economia brasileira se o choque que está ocorrendo agora com a crise de pandemia tiver a magnitude da crise de 2008. Nesse cenário, nós estimamos que a queda da atividade econômica será de 2,5% em 2020. Ou seja, o efeito sobre a economia brasileira seria uma queda de 4,5% do PIB em relação ao cenário base. Por fim, nós acreditamos que um cenário mais realista talvez seja a junção dos dois fenômenos. Por quê? A economia mundial sofrerá muito com o coronavírus e a economia brasileira está paralisada. Então, nós simulamos um cenário ainda mais dramático, em que o efeito da crise do coronavírus será equivalente a uma greve dos caminhoneiros e uma crise de 2008 ocorrendo simultaneamente. Nesse cenário mais dramático, a economia pode encolher até 4,5%. Somando todos os efeitos, nós sairemos de um cenário base de crescimento de 2% para um cenário de menos 4,5%, ou seja, uma queda de quase 6,5% ou aproximadamente 6,5%. As estimativas que estão sendo feitas são realistas? Só o tempo vai dizer. Em que medida os cenários simulados são realistas, pessimistas ou otimistas? Vai depender basicamente de dois fatores. O grau da pandemia, ou seja, se nós perdermos o controle da pandemia domesticamente, a economia brasileira muito provavelmente se desorganizará e além das perdas de vidas, nós teremos uma recessão muito provavelmente maior do que está sendo projetado no nosso cenário. Se a pandemia for controlada e nós conseguimos, dentro de alguns meses, retomar uma certa normalidade, o ano de 2020 será difícil, será desafiador, mas 2021, 2022 e 2023 haverá uma trajetória de retomada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto